E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês como limpar a placa do Samsung Pocket Samsung Pocket e montar novamente É porque eu já passei a fase de desmontagem Aí eu lembrei agora de fazer pra vocês como dar a limpeza na placa E montar o aparelho novamente, beleza? Acompanhe aí, curte, se inscreve, dá um like Olha aí Com a placa em mãos, já tá desmontada já Total Jogou o álcool Na placa Sempre lembrando de pegar assim Dois lados Da escovada Pra tirar os sujos Só não terminar posso ser aqui em The Thrust Vou deixar assim filmando Sem filmar meu rosto Porque Pra dar uma olhadinha aqui nos acessórios que tem embaixo Placa Como eu já tinha aberto Agora eu já vou montar Pra vocês A placa tem um modelo mais ou menos Vocês encaixar É fácil Só para afusar Esse é um pouquinho demorado Mas É um processo um pouco lento Vai dar certo Tô desmontando aqui Limpando Porque caiu na água Beleza? Caiu na água Aí o dono mandou pra mim Pra me dar uma limpeza Pra tirar os resíduos Aparelho caiu na água Aparelho caiu na água Vocês não liguem Não liguem Coloca no sol pra secar E depois manda pra algum técnico Algum técnico Abrir E dar limpeza na placa Que eu garanto a vocês Que 90% dos aparelhos Sempre volta Sempre dá certo Que eu esqueci De mostrar pra vocês Que esse daqui Tava apagado Mas esse daqui Vai ser só Vamos supor O primeiro vídeo De muitos Beleza? Porque agora O meu O meu canal Não é muito Pra essas coisas Sabe? Mas Eu vou colocar Um pouco de tudo Pronto Montei A carcaça Agora vamos colocar A tela Dar um empadazinho Aqui pra tirar Um pouquinho do sujo Vocês quando for montar Assim Deixa eu ver se tem que pegar Tem essa malha Zinha aqui Tem que ter muito cuidado Vocês montam com ele Nesse meio de uma mesa Pronto Encaixou Só virar Levanta essa malha Aqui Certo? Tá no canto Tem que encaixar Direitinho Nas travas Beleza? Agora vou colocar Essa malha Aqui Se eles colocaram Certo? Pronto Encaixado A malha Só que é bom Tirar um pouquinho Da poeira Lembrando Vocês colocam Sempre de cima Pra baixo Assim O canto do conector Pronto Agora só Descendo E entravar Pronto Tá mais ou menos Só pra afogar Pronto 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 Obrigado. Colocar o chip do cliente, ajeitar aqui o espino da bateria, que está um pouco torto. Vamos ver se liga. Lembrando, o vídeo aqui é sem corte, beleza? Aqui é para vocês verem que não tem negócio de cortou o vídeo, pegou o celular e tal, não. Aqui, como eu digo nos outros vídeos, aqui é na tora. Filmo do início ao fim e mostro. Está vendo? Esse daqui já deu certo. Mais um, né? Que esse daqui já foi o segundo que eu fiz hoje. Esperar, abre aí que é para eu mostrar para vocês o toque que está funcionando, tudo direitinho. Beleza? Perfeito. Menor. Aqui o pocket é um pouco lento mesmo. Isso aqui é normal. Está abrindo agora o menu. Se gostou aí, curte, compartilhe, se inscreve que eu vou começar agora a passar... Assim, conserto de aparelho, beleza? Para vocês que têm alguma dúvida, vocês perguntam, pede para eu me desmontar algum que vocês tenham dúvida, que eu tenho muitos aparelhos aqui. Eu posso desmontar e montar para vocês tirar as dúvidas como fazer, beleza? Dá um joinha aí, ó. Está aqui, ó. Eu acho que já deu certo. Está aí, ó. Menu. Tá, filé. Valeu aí, galera. Tchau. 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 Tchau.